Qual o papel do comercial em um funil de vendas? Vamos lembrar do nosso método, MCC. O que é MCC? Marketing, comercial 1, comercial 2. E aí você vai falar o seguinte, mas Conrado, peraí. Qual o papel do comercial? Qual dos dois comercial? Então, vamos entender o seguinte. O que é comercial 1? Comercial 1 é aquela equipe que faz a primeira venda para alguém que nunca tinha comprado de você e transforma aquele cara num cliente da empresa. É o que a gente chama de comercial 1, que faz a primeira venda. E o comercial 2? O comercial 2 é uma equipe de vendas que ela é focada em vender para quem já é seu cliente. Então, já tem o contato, não precisa mais investir em anúncio, não precisa mais convencer que você é uma empresa idônea, não precisa mais convencer que você existe, que a sua empresa de fato está no local, ela existe, que a pessoa quando for lá não vai levar gato por lebre ou então quando ela for usufruir do serviço, o serviço vai ser bem emprestado. Então, o comercial 1 tem que fazer tudo, tem que convencer a pessoa de que o serviço vai ser bom, que o produto vai chegar, que o produto não vai quebrar, que quando ela for buscar o produto, ele vai estar lá. Então, isso daí é o comercial 1, porque a pessoa não conhece, não tem nenhum motivo para confiar na sua empresa. O comercial 2 é diferente. O comercial 2, ele já vende para quem já te conhece. O trabalho, o esforço de vendas é menor e geralmente o ticket médio é maior. Bom, eu vou falar isso em outro vídeo. Vamos falar do comercial 1. O papel do comercial 1 é um só, conversão. É transformar um contato em um contrato, transformar um lead em um cliente de primeira compra. Esse é o papel do comercial 1. E para isso, o comercial 1, ele vai ter que ter algumas ferramentas. A primeira ferramenta é o script de vendas. O texto persuasivo, a maneira como se fala, tem que ter script de vendas. Tem que ter script... Mas script de vendas não é aquela coisa de Olá, vírgula, meu nome é Conrado Adolfo. Olá, tudo bem? Não, não é isso. Aquela coisa robotizada. São fases. Eu vou falar de script de vendas aqui em algum outro vídeo. O papel do comercial 1 é converter uma levantada de mão que veio do marketing. O que é a levantada de mão, Conrado? Alguém que veio lá do marketing e que falou o seguinte, pede para alguém entrar em contato comigo? Ou então alguém que mandou um e-mail, alguém que deixou o nome num formulário, alguém que pediu um orçamento, alguém que ligou para a empresa, alguém que pediu para ligarem, alguém que foi na empresa. Isso é uma levantada de mão. Alguém que está pedindo para um vendedor falar com ele. O vendedor tem vários nomes, tá? Consultor de vendas, consultor estratégico, estrategista de vendas, estrategista de negócios, etc. E tem o nome de vendedor também, atendente, né? Então, o comercial 1, o papel dele é fazer com que uma levantada de mão, alguém que está pedindo uma ligação, um contato de um vendedor, que veio lá do marketing, o papel do marketing termina na levantada de mão. O papel do comercial começa na levantada de mão. Transformar essa levantada de mão em um cliente de primeira compra. Esse é o papel do comercial 1. Porém, depois vem o comercial 2, que eu vou falar em outro vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí